Olá, amigos do YouTube! E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Como vai você? Hoje, acredito eu que estamos no último vídeo da série Por Onde Andam os Aviões Lendários que passaram aqui pelo Brasil. E hoje, Por Onde Andam os Boings 767 da antiga Transbrasil. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo! Olha, fazer um vídeo desse requer muito trabalho, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder esses vídeos, tá certo? Então, pessoal, hoje o nosso último vídeo desta série é sobre eles, os Boings 767 da antiga Transbrasil, tá certo? Lá nos anos 80, o Brasil atravessava uma grave recessão econômica, porém, a Transbrasil arriscou mesmo diante de um cenário difícil. Ela adquiriu três Boings 767-200. Nós estamos nos referindo temporalmente aos anos de 1982 e 1983, tá certo? Essa aquisição deu um outro patamar a Transbrasil, até arrisco eu dizer que um patamar semelhante ao da Varg. Por quê? Porque a Transbrasil foi a primeira companhia na América do Sul a receber o Boing 767. Pra você ter uma ideia, o primeiro avião, o primeiro 767 que ela recebeu, foi a unidade de apresentação que a Boeing utilizou lá em Le Bourget, na feira que acontece anualmente de aviação. Olha a importância, foi o 767 e, aliás, já ia esquecendo de falar que esse 767 estava pintado já nas cores da Transbrasil, ou seja, ele se apresentou lá em Paris nas cores da Companhia Aérea Brasileira. Olha onde que chegaram as cores da antiga TBA. Pois bem, dada essa introdução, vamos lá então conhecer os 9 767 operados pela Transbrasil. O primeiro foi o Tango Alpha Alpha, e esse foi o primeiro a ser entregue à Transbrasil. Também foi a unidade que se apresentou lá em Le Bourget em 1983, ou seja, era praticamente a unidade de lançamento da Boeing. Chegou à Transbrasil em junho de 1983 e operou pela companhia até dezembro de 2001, quando a TBA encerrou as operações, ou seja, esse 767 operou apenas pela Transbrasil. Acabou sendo estocado no aeroporto de Brasília, onde em 2014 foi desmontado. Tango Alpha Bravo, entregue à TBA em 11 de julho de 1983, assim como a unidade anterior, foi operado pela TBA até o fechamento da mesma em 2001. Foi desmontado em Brasília em 2013. Tango Alpha Charles, então esse é o último avião que fez parte do pedido inicial da TBA a Boeing, que era por três Boings 767-200. Então, Tango Alpha Charlie, entregue à TBA também em 11 de julho de 1983, operou pela empresa por vários anos até o último dia de operação da companhia aérea, que foi em 21 de dezembro de 2001. Ficou armazenado por vários e vários anos no aeroporto de Brasília, até que foi comprado por um empresário. Hoje se encontra em um local onde está previsto que a unidade vire um restaurante. November, Tango Yusuke E-767 foi entregue inicialmente à TWA em fevereiro de 1983. Depois, em março de 1987, foi para a Royal Brunei, retornando à TWA. E aí sim, em novembro de 1991, finalmente chega à TBA. Pela antiga companhia brasileira, operou até 1995, quando retornou à Royal. A partir daí, rodou por várias companhias e atualmente, eu acredito que essa é a única unidade que segue a operação, atualmente ele segue a operação pela Midrock Aviation. Veja bem, essa é a quarta unidade, certo? Repare que as três anteriores operaram a vida toda pela TBA, sabe por quê? Porque elas não vieram por Leasing. Aquelas três unidades que eu falei anteriormente foram compradas. Esse que eu acabei de falar foi o primeiro 767 que veio por Leasing, tá certo? Tango Alpha Golf. Esse 767-200ER, pra quem não sabe, ER significa alcance estendido, foi entregue inicialmente para Air New Zealand em 26 de setembro de 1988. Chegou à TBA em maio de 1993, atuando pela empresa até outubro de 1999, quando retornou ao seu proprietário, que é a ILFC. Depois, foi para a Aerocontinente do Peru, para a SWE da Suécia, para a Bravo Airlines da Espanha, até ser desmontado em 2012. Tango Alpha Hotel. Primeiro operador desse cara foi a Lando Chile, ficando com a unidade entre junho de 86 e janeiro de 95. Em fevereiro de 95, finalmente chega a TBA. Por aqui, atuou até novembro de 99, quando também retornou para a ILFC. Amigos, depois disso, ele passou por muitas, muitas companhias aéreas. Vai anotando aí. Foi para Air Madagascar, foi para Boeing, foi para Camarões, onde foi a aeronave oficial do governo, foi para FlyJet, para SilverJet, para West Bank, para Aeronexus, depois foi também ser a aeronave governamental de Digibute e atualmente se encontra desativada. Tango Alpha India. Foi entregue primeiramente para SAS. Em setembro de 93, veio para a TBA e pela empresa atuou até maio de 99, quando foi para Aeroméxico. Essa mesma unidade, em 2013, ainda pela Aeroméxico, sofreu sérios danos após sua cauda bater na cabeceira da pista durante decolagem. O resultado disso, a aeronave sofreu danos severos e irreversíveis e ela acabou sendo desmontada. Tango Alpha Diolete. O seu primeiro operador também foi a SAS, lá da Suécia, que recebeu a unidade em maio de 1990. Só veio para a TBA em setembro de 93. Pela empresa, atuou até julho de 1999, quando também foi enviado para Aeroméxico. Depois da Aeroméxico, foi para a Avianca, retornou para Aeroméxico e atualmente se encontra desativado, armazenado e preservado. Tá certo? Vou fazer um vídeo explicando a diferença entre estar desativado, armazenado e estocado, tá bom? Tango Alpha Kilo. Esse é o último, tá bom? Foi entregue primeiramente para a LAN, mas calma, não tô falando da LAN do Chile, não. Tô falando das linhas aéreas de Moçambique. Pela companhia, atuou até julho de 1995. Foi enviado para a TBA em outubro de 95. Pela empresa, atuou até meados de 99, quando foi para a Avianca. E por lá, atuou até 2011. Atualmente, a unidade está desmontada. Veja bem que a maioria dos 767s que vieram por leasing deixaram a TransBrasil em 1999, que foi o ano ali da grande crise vivida pela TransBrasil, que culminou em dezembro de 2001 na falência da companhia aérea. Uma companhia aérea que alegrou durante décadas os céus do Brasil com as pinturas que, para mim, superam em muito as pinturas hoje, que são tão admiradas, que são as pinturas da Azul, tá certo? Uma companhia aérea que representou o Brasil lá em Paris em 1983, com o primeiro 767-200. Infelizmente, veio a falir, mas escreveu o seu nome na história da aviação brasileira. Então, amigos, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre a história da TransBrasil. Se você quiser assistir, vai lá na série de companhias aéreas que eu tenho aqui no nosso canal. Lá tem a história completa da TransBrasil, na época ainda que era sadia, depois que mudou para a TransBrasil o nome. Tudo, tudo, tudo. Tá completíssimo esse vídeo. Dá uma pesquisada aí no canal e curta esse vídeo sensacional. Sugestões nos comentários. Quem sabe a sua sugestão não vira também uma nova série. Lembrando que essa série de Onde Estão As Aeronaves foi sugestão de um inscrito aqui do canal, beleza? Sua sugestão pode virar uma série, meu amigo. É só deixar nos comentários. Um forte abraço. Aproveitem a Black Friday aí. Fiquem com Deus. E tchau. Um abraço, meus amigos. Tchau.